Oi meus amores, a receitinha de hoje é um delicioso rocambole de abobrinha. Fica tão gostoso gente, que você vai querer fazer aí na sua casa. Então gente, fica comigo até o final do vídeo e bora lá para a nossa receita. Tem aqui uma abobrinha que eu ralei no ralo grosso. A abobrinha que eu estou usando é essa abobrinha italiana, mas pode ser qualquer uma outra que você tiver aí, que tiver molinha, que dá para ralar, pode usar. Eu só não ralei o miolo, porque o miolo cria muita água, então eu uso ele para fazer outra coisa, colocar na sopa, fica muito gostoso. Agora nós vamos espremer para tirar o excesso da água da abobrinha. E assim nós vamos espremer todo e já volta. Já espremi toda a abobrinha, agora vamos preparar a nossa receita. Eu tenho aqui seis ovos. Nós vamos bater. Tem aqui cebola bem picadinha. Eu vou colocar duas colheres de sopa de cebola. Uma colherinha de café de pimenta do reino. Uma pitada de pimenta do reino. Uma pitada de pimenta do reino. E o sal. Sal a gosto. Tem aqui cheiro verde. Mais ou menos uma duas colheres de sopa de cheiro verde. E o queijo ralado. Duas colheres de sopa também. Vamos bater bem. Vamos colocar a abobrinha ralada. Vamos misturar bem. Já colocamos a abobrinha. Já conferi o sal. Já tá bom de sal. Você confere aí o sal. Quando você for fazer, confere o sal para ver se não precisa mais. Tem aqui uma forma que eu passei manteiga embaixo, forrei com papel manteiga e untei também o papel com manteiga. Agora vamos colocar a nossa mistura aqui na hora. Vamos espalhar. Essa forma tem 30 de comprimento e 23 de largura. E vamos levar ao forno. Aí depois eu falo para vocês quanto tempo ficou no forno. Ficou por 20 minutos no forno. Agora eu vou esperar ele esfriar um pouco para a gente enrolar. Vou reematar aqui com papel manteiga. E vamos virar o nosso rocambole. E vamos até tirar o papel que a gente colocou na forma para assar o rocambole. Com bastante cuidado. Já tiramos todo o papel que a gente usou aqui para assar o nosso rocambole. Agora eu vou passar requeijão. Eu usei aqui aproximadamente umas três colheres de requeijão. Espalhei bem. Agora vamos rechear com o presunto picado. Vou estar colocando aqui no comprimento dele. Eu coloquei aqui aproximadamente umas cem gramas. E vamos colocar a mussarela. Estou pondo a mussarela. Mas você pode pôr o queijo que você quiser, né? O queijo prato. Qualquer um outro queijo que você tenha aí, você pode pôr. A mussarela está picadinha. Vou pôr mais ou menos umas cem gramas também. Para você rechear, você deixa uns três dedos aqui de distância aqui das bordas. Para você estar virando. Então, vamos enrolar o nosso rocambole. Você aperta. Puxa o papel. Dá mais uma volta. A torna dá mais uma apertadinha de leve. Vamos virar esse lado. Para estar apertando aqui também. Essa parte aqui que é o final do rocambole, que fica a emendinha. A emenda a gente coloca para baixo na forma, porque a gente vai levar para o forno novamente só alguns minutos para derreter o queijo. Na mesma forma que a gente assou, a gente volta o rocambole. Com a parte da emenda virada para baixo. Agora vamos voltar para o forno, uns 10 a 15 minutos só para derreter a mussarela. Ficou pronto o rocambole. Ficou por 10 minutos no forno para derreter a mussarela. Agora nós vamos cortar. Receita pronta, meus amores. Então vem conferir essa delícia. Gente, olha que delícia. Nosso rocambole de abobrinha. E essa foi minha sugestão de hoje, rocambole de abobrinha. Para você estar preparando aí para o seu lanche da noite. Ou mesmo para fazer acompanhamento no seu almoço. Uma delícia, gente. Vale a pena fazer. E se você gostou do vídeo, curte, comente e compartilhe. Combinado, meus amores? Amo vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto